Esse estilinho é o pré-conceito que a gente tem do argentino. Esse é o típico malandro argentino estereotipado. Você se reuniria com Lula de jefe de Estado a jefe de Estado? Não. Não. Te van a quedar pocos presidentes com os quais te vas a reunir. Vamos a ponerlo en estos términos porque, a partir disso, os medios han generado muitas mentiras sobre o que é o que eu digo. A pergunta é, no mundo do livre comercio, suponete que tu vivieras aqui na Argentina e vos querés fazer comercio com China. Se for no mundo do livre comercio, digo, bem liberal, que tenho que opinar eu? Nada. Nada. Então, isso é o que tem que entender. Que os individuos vão poder fazer transacciones comerciales com quem se les dé a gana. Porque de isso se trata. Agora, desde a minha posição como jefe de Estado, meus aliados são Estados Unidos, Israel e o mundo livre. Está claro. Isso vai ser uma eleição muito reñida. Eu também quero ser reñida. Muito reñida. E, alémais, também temos que ter em conta que eles jogam com o tema da campanha negativa. basicamente contrataram, com a assistência de Lula, um grupo de brasileiros que se dedican a fazer campanha negativa, a ensuciarme todo o dia. E tem que ver quem eles pagam. E quanto eles pagam, não? Bom, bom. Mas, digamos, há algumas denuncias que fez a gente de Bolsonaro que estavam alertando que Lula estava fazendo esta maniobra para financiar esta campanha negativa em mim contra. É. A versão estava ganha. Ele foi se aproximar del mano de mierda, del rei Midas, do inferno, del inferno. Se aproximou, não. Ele se agarrou nos caras. Os caras grudaram nele. O enxofre, cara. É óbvio. Os caras grudaram. Foi beijar o capeta na boca. Ele beijou o capeta na boca e ficou com bafo de enxofre. É isso que aconteceu. Ele fica reclamando, se lascou. A eleição estava ganha, cara. Não para o mérito dele. O mérito dele é porque, assim, ele conseguiu pegar uns 20%, 30% do eleitorado e se viabiliza para ir para o segundo turno. Foi para o segundo turno contra quem? Meu, contra o ministro da economia que destroçou ainda mais a economia do eleitorado. Assim, meu, é bater em morto. Contra quem você vai correr? Entendeu? Você não precisa ser usando boito para ganhar de um cara que é, meu, pô, está numa cadeira de rodas, cara. E ele conseguiu. Ele conseguiu. Você vê que ele falando, veja, eu tenho conhecimento de economia razoável. Essa é a minha profissão. Falou um monte de minhoca, cara. Só o lixo. Só falou lixo. Vou acabar com o Banco Central. Tudo bem, você não vai imprimir moeda, não vai ter taxa de juros. Beleza, ok. Tem país que faz isso, mas você tem o board. Você tem o Banco Central para ter as transferências internacionais. Nenhum país do mundo vai autorizar uma transferência de um banco sem o ok da autoridade monetária local, cara. Não funciona. E ele sabe disso. Isso é um falastrão. Onde ele trabalhou, não tem como ele não saber desse básico. A formação que ele tem, com a formação que ele tem, eu sei as faculdades e aonde ele trabalhou. Já falei aqui no Vaintraubo Sem Filtro. Ele tem formação boa e trabalhou em locais bons. Ele sabe que não existe país sem Banco Central. Não dá para rodar. Não dá para ter PIX no país. Não tem PIX. Mas tem, meu, SWIFT, cara, que é como se remete dinheiro para o exterior, cara. Então, assim, meu, é lixo. O que ele falou é lixo. Ah, não. Você pode... Como é que você vai importar as coisas, passar pela fronteira? Quer dizer que festa do caqui, ninguém vai deixar você exportar alguma coisa para um outro país sem você ter um mínimo de fiscalização para não ir lote de droga junto, para não ir lote de coisa roubada. Ninguém vai aceitar. Entendeu? Você vê o caso do Brasil. A intervenção em Santos, em aeroportos, tal, que eles estão fazendo, é porque escapou do controle, cara. Exageraram. Parou. Fez baldeação no Brasil. Vão pegar tua mala, vão encher de cocaína. Pô! Ou vocês param com isso, a gente não vai mais deixar... não vai mais receber avião teu aqui, cara. Veio do Brasil, a gente não pega mais. É assim que funciona. E como é que você vai falar? Vai falar... Não vou falar com o cara lá da China. Lógico que você vai falar com o cara da China, cara. Não tem como falar. O presidente do Brasil... Meu, o Hamas e Israel se falam, meu. Hamas e Hezbollah e Israel. Israel e Hezbollah, eles se falam. Tem linha de telefone para um falar com o outro. Isso é loucuro que ele falou. Agora, não é burro, meu. E ele sabe disso. Então, é um bravo... Esse estilinho é o pré-conceito que a gente tem do argentino. Esse é o típico malandro argentino estereotipado. Entendeu? Fala um monte de... Não tem nada, cara. Você olha assim... Bobagem. Mentira. Ah, porque eu sou europeu, porque é italiano... Quem é italiano na tua família? Ah, meu... Meu bisavô veio... Você não é italiano, cara. Você é argentino, cara. Não, porque... Põe a roupinha e tal, e faz o estilinho e tal. Não tem nada na mão. Tem nada na mão. Isso aí. Mas isso é bem típico do argentino. Esse jeitão assim... Papudo. 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 Perdeu a eleição. Eu acho. Tem grande chance de perder a seleção. Ainda não perdeu. Porque o outro lado, meu. O outro lado... Pô, não é possível. Quem você vai votar, meu? Isso tem economia dos caras, mano. Meu bisavô. Parece que é uma esquete de filme de comédia. Não parece, cara? O Brasil é assim. Mas essa é a Argentina, cara. Essa é a Argentina. Essa é a Argentina. A Argentina, se você levar eles a sério, você que tá errado. Quando eu entendi, eu entendi numa época que as pessoas ainda tinham aquele papo furado. A Argentina é muito educada. A Argentina tem uma cultura muito alta. As instituições argentinas... O argentino é politizado. Aí eu fui pra lá e comecei a estudar pra valer mesmo. Eu voltei pro banco e falei... Tudo fachado. Tudo papo furado. O Congresso da Argentina, meu. É como Câmara dos Vereadores, meu. Você reclama do Congresso brasileiro, não. O Congresso da Argentina é pior. O quê? É. Eu comecei a mostrar. As pessoas não acreditavam. Depois, quando foi acontecendo... Porque eu falo as coisas, as pessoas não acreditam, né? Ó, vai faltar energia. Se prepara. O Bolsonaro não vai ganhar no primeiro turno. Não, não vai ganhar no primeiro e no segundo, né? Exagerada. Exagerada. Não vai ganhar por causa que o Paulo Guedes deixou o câmbio desvalorizado demais. É. É porque vocês não apoiaram o Bolsonaro. Porra, bicho. Eu tive 5 mil votos, cara. É os isentão. Ah, não. Não é os isentão, não. É a urna. Aí não sabe se é isentão ou é a urna. É, na Argentina não tem urna eletrônica, de papel. Eu não confio em nada da República de Deodoro. Eu não sou avalista da lisura das urnas eletrônicas. Eu não confio em absolutamente nada que hoje tenha o carimbinho made in Brazil. Nada. Não confio em nada, cara. O Brasil só está afundando, cara. A quantidade de crime organizado... Agora acabaram. Portugal soltou, acho, uma nota falando. Tem mil membros do PCC em território português. Já tem mil membros do PCC em território português. Eu te pergunto. Você acha que eu entendo mil membros de brasileiros ligados do PCC, batizados no PCC em território português, o brasileiro vai melhorar o jeito que ele vai ser tratado em Portugal ou vai piorar? Pois é. Vai piorar. Então, por que eu estou sendo maltratado aqui? Eu sou tão... Primeiro que não é o teu país mesmo. Segundo que você se comportou, talvez. Não sei. Eu não acompanho o caso. Mas talvez você tenha falado alto, se comportado como avontes. O brasileiro vai... Quer tocar um sambinho, escutar um pagode e tal. Meu, o europeu não quer escutar, meu. Reserve o seu mau gosto para você mesmo, cara. Eu não quero compartilhar o seu mau gosto comigo. Jogou alguma coisa no chão, fez alguma... Tentou furar uma fila. Pode acontecer. Brasileiro faz isso. Não todos. Tem gente honesta. Mas, meu, depois de você ver aí a quantidade de votos que o Lula teve, 24% dos brasileiros apoiam o Hamas, cara. Pesquisa. Porra, meu. É muito. É muito. Estragaram o país. Tem jeito, mas é na porrada. Meu, não é no Love, cara. É lá Moisés. Não é Novo Testamento, cara. Não é no amor. Não é no amorzinho, cara. É 40 anos no deserto. Pegar essa tigrada que o Brasil... Hoje é uma tigrada, né, cara? É, meu. Se você deixar sua carteira em cima da mesa do bairro, for até o banheiro e voltar, vai ficar na... Chance de sumir, cara. Porra. Deixar um computador, deixar uma carteira, um celular. As pessoas pegam, né? A chance é de esperarem você voltar pra pegar mais coisas de você ainda. Pegar o celular do seu bolso, voltar com cartão, sei lá. Cara, é surreal. Você sai desse meio maluco aonde todo mundo ao seu redor tem que ser tratado como um bandido, porque você acaba tratando as pessoas que são honestas como bandidos também. Não é todo mundo que rouba. O problema é que tem muita gente que rouba. A vontade. É isso. Eu falo inglês com um sotaque que não é de brasileiro, entendeu? Então, o jeito que eu falo tem algum sotaque, mas eles não conseguem nem identificar de onde é o sotaque. Então, não... Não rola. Não rola problema. Não tem problema nenhum, cara. Zero. Aqui nos Estados Unidos, zero. No... No... No Canadá, eu tive uma vez só. Nunca tive problema. No México, eu tive um probleminha, mas não foi porque eu era brasileiro. Eu tive problema porque o policial federal era... Era... Era sacana mesmo. Eu entreguei os documentos, entreguei um... Aqueles formulários de antigamente que preencher. Pra entrar no México, você tá trazendo mala, não sei o que lá. Preenchi lá uma coisa e tava errada. Ele pegou, rasgou, entregou e falou preenche de novo. Não tô acostumado com esse tratamento. Gosto de ser educado. Gosto de ser educado. É... Enfim. Tem. Tem lugar que tem roubo aqui nos Estados Unidos. Tem. Tem lugar. O pessoal falou na universidade. Tem. Tem lugar que tem roubo. Mas você tem que ir atrás. Entendeu? É... Tem. Em Nova York vai ter roubo? Lógico que vai ter roubo em Nova York. Vai ter roubo... Não como no Brasil. Mas vai ter roubo. Tem que ficar esperto. Vai ter roubo em LA. Vai ter roubo em Los Angeles. Vai ter roubo em Miami. Vai ter roubo. Tem que ficar esperto. Não pode. Ó... Meu, mas em Sorocaba não tem. Você vai pra Cananeia. Não tem roubo, cara. Você vai pra Registro. Não vai ter um assalto. Um assalto. Não vai ter cracudo. Não vai ter assalto. Não vai ter malandro. Não tem nada, cara. Você saiu dos grandes, grandes centros. É uma vida normal, cara. Você vai pra Alphaville, daqui... Em Washington. Lá em Washington. Eu nunca vi assalto. Mas tem. Tem violência. Tem manifestação. Você vai lá pro meio do buchicho. Eu passo na Cracolândia. Não é perigosa a Cracolândia deles, cara. Ninguém chega perto de você. Fica perto de mim, pelo menos. E eu tô grisalho, pô. Sou velhinho. Vamos lá? Velhinho não. Sou vintage. Feriadão. Peguei. Vim pescar um peixinho. Aqui, ó. Acabei de pegar, ó. Só que, por enquanto, só peixe pequenininho. Vamos ver se mais pra frente a gente pega o maior. Voltei da pescaria. Tomei um banhão. E refletindo. Cada peixe a sua isca. Pode pegar bolsonarista. Aproveitando. Dado que a gente falou de relógio. Próxima sexta-feira vai entrar o Obsemfiltro. Novo horário. Às 8 horas. A gente se vê lá. Abraço. E aí você faz trasta que deixou vai escalar os caminos. Sempre que pegue. Oui,ettou-l costume, só saiu. Omito, Legenda Adriana Zanotto